Olá e bem-vindos ao Catar 365, o programa que oferece uma nova perspetiva sobre Doha e arredores, comigo Miranda Ati. 2022 vai ser um ano em grande para o Catar, país que recebe o campeonato do mundo de futebol. Neste episódio vamos falar sobre o futuro do desporto no país. Vamos entrar no mundo dos jogos online, descobrir o negócio do desporto e o que fascina no padel. Os jogos online tornaram-se numa atração dominante a nível mundial, com convenções, competições e canais de streaming. Tornaram-se populares em ambientes académicos. O Sherazade Ghafur foi conhecer o mundo de adrenalina que se vive atrás dos comandos aqui no Catar. E quem conseguiu criar algo muito chitante hoje? A International School of London é a primeira na região do Médio Oriente e Norte de África a utilizar os jogos online para apoiar a aprendizagem e criar uma liga de desportos na internet. O nosso principal objetivo é desenvolver as competências do século XXI. Comunicação, colaboração, empatia, adoção de pontos de vista, pensamento crítico, resolução de problemas, utilizar a paixão dos estudantes para impulsionar a aprendizagem. Fiz uma casa na árvore. Nunca imaginei que numa escola nos deixassem jogar um jogo como este, principalmente num clube de jogo. No início não comunicávamos muito, mas agora comunicamos melhor. O Catar criou uma federação de desportos online para promover mais torneios internacionais e atrair organizações de jogos para o país. Estamos muito felizes por poder ajudar a International School of London e outras instituições já perguntaram se podemos apoiá-las também com a educação através de jogos online. Cada vez mais as escolas percebem este potencial. A equipa nacional de futebol online, apoiada pela Associação de Futebol do Catar, está classificada em décimo lugar a nível mundial. São experiências como esta que tornam os desportos online tão aliciantes. Com este aparelho de realidade virtual e estes sensores nos meus sapatos, posso jogar um jogo de futebol como se estivesse num estádio. As estatísticas mostram que os desportos online chegarão a 600 milhões de pessoas em todo o mundo, com receitas previstas de mais de mil milhões de euros até ao próximo ano. Vemos mulheres, até aqui existe uma maior representação feminina. Os jogos e a indústria dos desportos eletrónicos em geral são muito diversos. Trata-se de jogar, é uma questão de envolvimento e de espetadores no nosso recinto. É um local equipado com 200 instalações de jogo com tecnologia de ponta para as pessoas verem as suas equipas favoritas e jogarem em grandes ecrãs. Os torneios de jogos de vídeo são também uma forma de rendimento a tempo inteiro. Jogar sozinho, praticar sozinho e depois eventualmente construir amizades na comunidade. Penso que é um ambiente competitivo. Se vou a um torneio e perco, sinto-me motivado para praticar mais e vencer os meus adversários da próxima vez. É também uma oportunidade única para as gerações mais velhas aumentarem os conhecimentos nesta área. Uma das experiências que mudou a minha vida foi ver o meu pai assistir a um torneio. Quando ele viu o palco enorme, projetores e pessoas a competir, ficou muito entusiasmado e disse isto é exatamente como o desporto. E eu até aí nunca lhe tinha falado em desportos online. Existem cerca de 20 milhões de jogadores online no mundo árabe. Lentamente estes jogos estão a tornar-se cada vez maiores no Qatar, como se pode ver nos grandes torneios realizados no país. E vão ser cada vez mais fortes e mais competitivos. Há muito a acontecer e não há dúvidas de que os desportos online estão no caminho do sucesso. O negócio do desporto é uma indústria multibilionária com grandes oportunidades. O Harnessing Goal quer criar novas possibilidades e atrair investimentos estrangeiros para o desporto. Falei com o diretor executivo deste centro. Nos velhos tempos, quando tinha 15 anos, fui chamado pela Associação de Futebol do Qatar para ter a oportunidade de ser um dos miúdos da FIFA que entrariam no jogo de abertura do Campeonato do Mundo de Jovens, com a bandeira e para recolher as bolas no campo. Sendo um jogador de futebol, quando era jovem, testemunhando o crescimento da indústria do desporto aqui no Qatar, decidi fazer parte desta história de sucesso. E fazer parte de uma equipa de sucesso que diversificaria o negócio no Qatar, do petróleo e do gás para o setor desportivo. E quais são os principais objetivos e pilares deste centro? O Sport Accelerator é um centro de negócios pioneiro, único no seu género. Funciona sob a alçada da fundação Aspire Zone. O nosso principal objetivo é criar um ecossistema, um ambiente para as empresas desportivas que vêm e se instalam em Doha, sob o mesmo teto. Também queremos criar complemento destas empresas internacionais através de empresas locais que estão a ser criadas aqui no Qatar. Qual é a sua missão para inspirar as empresas na área do desporto? Quando se trata de desporto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a dinâmica, a ação, a flexibilidade. Por isso tentamos criar este ambiente de perspectiva individual. Podemos ver isso no edifício. Quando entramos, sentimos as vibrações, as vibrações do desporto. Sentimos que já estamos inseridos neste ambiente criativo para o qual somos atraídos. E aqui há muito mais do que quatro paredes. Tem tudo a ver com o ambiente. Como se traz o desporto para aqui? Normalmente, na hotelaria, tentam sempre vender-lhe uma vista para o mar. Aqui tentamos vender-lhe uma vista de campo, onde se pode ver o verde. Todos passam em redor do edifício. Estamos no meio da cidade desportiva da Fundação Aspire Zone, onde podemos encontrar a elite da indústria. Que tipo de novos negócios podem crescer a partir do desporto? Neste edifício, há muitas histórias de sucesso internacionais, como a Microsoft, que está connosco, ou a La Liga, que está connosco. Mas eu gosto sempre de partilhar histórias de sucesso de empresas em fase de arranque. A Sponix começou aqui neste centro há um ano e agora está a fazer o seu caminho na Europa, Ásia e países do golfe. A Sponix é uma empresa de tecnologia que criou este tipo de 3D, utilizado na televisão quando há jogos de futebol. Hoje tem muito sucesso. Assinaram acordos com a Série A, com a UEFA e empresas como a BN Sports. E apenas numa nota pessoal, o que espera ver para o futuro do desporto. Penso que conseguimos realizar com sucesso este projeto único para aproveitar as oportunidades que vão chegar com o Mundial 2022 e continuar o legado do que está a ser preparado. Já ouviu falar de Padel? Se não, vai ouvir em breve. É um dos desportos de raquete com o crescimento mais rápido do mundo. E em nenhum lugar é mais popular do que aqui, no Catar. Tal como o ténis, o Padel tornou-se num sucesso desportivo. Júlia e Guilherme vieram de Espanha há um ano para dar aulas em Doha, em campos como este, no Clube Desportivo Aspire. É um dos primeiros campos de Padel do país. O Padel é um desporto muito fácil de desfrutar desde o primeiro momento. Pode jogar com amigos ou com outras pessoas e desde o primeiro momento em que experimenta, sente que é capaz. Independentemente da sua idade, da sua técnica, do seu nível de aptidão física, é capaz de desfrutar desde o primeiro momento. Tenho uma aula por semana, todas as semanas. E aprendo muito com o meu treinador. Júlia ensina senhoras. A maioria são do Catar. E é espantoso porque estão a melhorar. Estão a gostar. É impressionante como todos os dias tenho novas pessoas a mandar-me mensagens para treinar, para experimentar o desporto. Depois do treino, ficam nos cortes a brincar com os amigos e até com as crianças. Querem passar às crianças as minhas lições para ensinarem e melhorarem este jogo. E eu aprendi algumas dicas especiais. Isto é realmente mais fácil do que eu pensava. Inventado em 1969 por um empresário mexicano, o Padel somou adeptos em todo o mundo nos últimos anos. Normalmente praticado em duplas, é também possível a prática individual. Este desporto sem contacto físico tornou-se numa opção para quem quer fazer exercício durante a pandemia. De acordo com Gonçalo Sancho, o vencedor de algumas competições, o desporto vai tornar-se ainda mais popular. O Padel é este desporto. Começou no México e Espanha, tornou-se muito popular há 20 ou 30 anos e agora está a crescer em todo o lado. Há campos em toda a Europa, em todo o Golfo, Ásia, África, também nos Estados Unidos, onde está a começar agora, e tenho quase a certeza que dentro de alguns anos estará em todo o lado. A Federação Internacional de Padel lançou uma nova digressão mundial. Tendo em conta o número de jogadores entusiastas no país, não é surpresa que o primeiro evento aconteça no Catar. Comecei a jogar Padel há dois anos. Comecei a jogar com os meus amigos porque é, penso eu, o desporto mais famoso do Catar. E enquanto o desporto estiver a crescer, mais jogadores entram. Está a tornar-se mais divertido, o nível continua a aumentar e todos se divertem. E com o torneio a caminho, o futuro do Padel no Catar está em jogo. Atrás de uma raquete ou à frente de um ecrã, o futuro do desporto está sempre a evoluir. É tudo por hoje. Se tiver alguma dúvida, basta contactar-nos através do nosso hashtag Catar365. Obrigada por assistir. Visite aeronews.com para mais informações e junte-se a nós no próximo Catar365. ative o quemer a止macial em nossos amigos. 吗?